Fala meu povo querido, vídeo dentro de casa gente, esse vídeo agora é um pouco diferente, o que que é o vídeo gente? Eu vejo muita gente comprar, vender coisas, a gente tem um grupo aqui em Viseu bacana, quebra muito galho e as pessoas compram e vendem coisas, então hoje eu vou fazer um vídeo de coisas muito essenciais que você precisa que faz toda a diferença aqui em casa, na nossa casa, no dia a dia e que você economiza tempo e muito dinheiro vamos começar, olha aqui o nosso móvelzinho, que tanto de coisa, agora me pergunta, a gente usa isso tudo? vou te mostrar o que que a gente usa demais, o que que a gente não usa demais, tá bom? vou começar por aquilo que é vantajoso, isso aqui, olha, pera aí baguncei tudo gente, mas pra trazer ele aqui pra vocês, ele tem uma tampa, cadê a tampa? deve tá por aí, olha ela aqui ó, quem tem um lava-louça desse jeito gente, olha aí, como é que tá cheio tampinha da coisa, aqui olha, o que que é isso gente? isso é um filtro que a gente comprou agora, na verdade, o que que acontece gente? você gosta de beber água de torneira? Não, quase ninguém gosta aqui, por acaso, a gente nunca achou aquela torneira que vem com filtro, né? tradicional que a gente tem muito aí no Brasil quase casa nenhuma, quase nenhuma tem isso então a gente vai no mercado, compra lá galão de 5 litros de água, custa 1 euro aquilo mais ou menos, não sei nem quanto custa, mas tanto tempo que eu não compro e aí, com uns tempos pra cá, começou a aparecer em Portugal esses filtros de plástico eu já tinha visto isso na Alemanha, na casa da minha sobrinha só que é um copo gente, imagina, como se fosse ali um copo do liquidificador é um copo em cima, ele tem isso também, é ótimo também usamos ele muito tempo, mas aí o Léo quebrou ele, a gente teve que comprar outro e compramos esse daqui o copo custa 16 euros esse daqui custa 34 euros compramos no continente então o que que eu tenho que fazer aqui, olha eu aqui em casa eu faço assim, né? vem aqui, coloco ele aqui pega essa coisa e encho ele d'água essa parte de cima e aqui dentro tem um filtro e ele vai e filtra a água fica aqui embaixo e ele geralmente fica ali naquela posição porque aqui, olha eu pego meu copinho água filtradinha bebo minha aguinha o Davi também agora já tá conseguindo só que o Davi sobe aqui, ó ele sobe aqui vem cá e pega a água pra ele e aqui, né, gente como é casa a gente fica dançando, né um dia tá embaixo um dia tá em cima um dia tá do lado de lá outro dia tá do lado de cá mas tem ficado do lado de cá sempre porque o Davi bebe muita água então economiza muita água o filtro, gente custa 5 euros a gente compra um packzinho com 3 sai por 15 16 euros depende do dia, né? preço sobe ou desce mas um filtro desse aqui em casa dura mais de um mês um mês e meio, mais ou menos que a gente vai trocando ele tem aqui um termostatozinho que nunca funcionou por acaso já fiz o teste mas supostamente quando ele funciona trocou o filtro você liga ok aí ele vai te mostrando o tempo que é tá cheio vai descarregando digamos assim que é o tempo que você vai trocar então isso é muito útil porque 5 euros se você for comprar água 1 euro cada galão de 5 litros esse aqui imagina quantas vezes que eu não encho isso em 30, 40 dias, né? se eu não me engano ele é 9 litros de água o total porque agora aqui eu posso encher ele de novo mesmo com a água aqui com ele cheio que ele não vai transbordar não vai estragar e à medida que vai beber na água vai descendo a gente fica enchendo ele o outro é 16 euros o filtro é o mesmo só que o outro lá tem 3 litros de água esse aqui se eu não me engano são 9 litros mas 9 litros deve ser os dois juntos cheios, né? mas é uma mão na roda gente, dias de chuva é um dia de sol imagina ai, que era água aí você vê o galão lá só tem dois doidinhos d'água e não tem água em casa tem que sair pra ir comprar água comprei muita água em Portugal mas depois que lançou isso nunca mais comprei água então tá aqui primeira coisa fundamental, gente filtro de água desse de plástico agora já tem no Alchã tem em vários lugares o importante não é o filtro é mesmo não é a caixa, né? é o filtro que você tem que ver quanto custa o refil dele e quanto tempo que o seu dura esse aqui como a gente são uns 4 pessoas em casa todo mundo bebe muita água então a gente troca uma vez por mês um mês e pouquinho e tal do lado de cá agora eu vou falar de coisas inúteis inúteis, gente vai depender de cada um, né? esses dois aqui por exemplo estão até no topo por causa disso batedeira a gente tem sonhos de ter coisas no Brasil e tal, né? mas a gente usa muito pouco eu tenho um canal de culinária então no início a ideia era fazer bolos e tal mas depois eu percebi que o povo não gosta porque quase ninguém tem então o povo gosta que faz bolo mexendo na mão então a gente também não faz bolo todo dia então se você é confeiteiro não sei o que e tal tudo bem mesmo ele sendo barato ele não foi caro é uma peça de decoração, né? agora eu não vou falar muito porque realmente nem usa tanto não faz sentido basicamente nenhum mas como a gente já tem fica aí né? quanto tempo que a gente já usou isso? uns dois anos ou mais que a gente usou essa peça já tem dois anos tá parado então no dia que você chegar aqui e ficar empolgado ai que eu vou comprar pensa se você precisa de verdade coisas que essa aqui olha já é a segunda air fryer né gente? um dia eu ouvi alguém falando que pobre uma coisa deixa eu ver se tá limpo deixa eu ver deixa eu ver não, não tá limpo o Léo gente gente, mandei lá vai, não lava ai ele joga ali dentro e deixa escondido ele esconde as vasilhas sujas então air fryer gente vamos falar da air fryer todo mundo conhece uma air fryer né? dá um jeitão gente isso essa nossa aqui por acaso ela é de 6 litros supostamente né? mas pra você botar 6 litros tem que vir aqui em cima mas quem usa muita air fryer se você enche isso aqui de frango até aqui em cima os frangos daqui ficam tudo torrados do meio pode até talvez cozinhar mas fica tudo branco horroroso não rola então a gente só tem que usar uma camadinha de coisa frango então bota uma camadinha sem pôr um por cima do outro então não cabe 6 litros mas ela é bem grande já é a nossa segunda air fryer gente a outra a gente usou até ela acabar literalmente porque a gente usa muito imagina né? a gente principalmente pra quem trabalha fora marido mulher é uma coisa excepcional essa foi eu acho que 40 euros gente porque tava na promoção aliás essa aqui eu comprei usada de uma mulher tava super novinha e aí imagina você chega do trabalho 6, 7 da noite ou a esposa ou quem for pai tem que fazer um almoço você chega aqui por exemplo tipo hoje olha a gente tem aqui um arroz dona Beatriz fez ontem arroz com lentilha milho, cenoura pra tentar ficar mais nutritivo aí agora na hora do almoço o que a gente vai comer? não tem nada feito pega umas coxas de frango passa sal um temperinho bota aqui bota na air fry 15, 20 minutos tá pronto enquanto isso você pode lá lavar roupa pode tomar um banho pode ver na televisão descansar agora imagina e é mais saudável fora que arranca a gordura toda agora imagina você pegar um frango temperar tem que vir cá pôr uma panela pôr pra esquentar o óleo esquenta aí você frita ou você cozinha não sei o que muito mais tempo gasta muito mais energia aqui em casa a nossa luz é relativamente barata gente porque a gente usa muito air fryer porque é mais rápido air fryer ali você botou com dois minutos ela já chega na temperatura dela e aí já começa a torar ali gasta muito menos energia que fazer tudo no fogão batata frita pros meninos a gente compra o saquinho bota aqui e faz pão de queijo maravilhoso gente fazer pão de queijo nisso toda hora chegou a gente visita aqui em casa se tiver ultimamente não está tendo pão de queijo a gente bota aqui fica aqui conversando e a fria está ali trabalhando agora imagina se eu quero fazer um pão de queijo no forno até esse forno esquentar pra poder chegar na temperatura não sei o que e demora e gasta-se muito mais energia que uma airfryer outra coisinha que foi útil pra nós mas depois se tornou inútil foi a cafeteira aí gente foi uma descoberta né porque cafeteira quem gosta de café quer café o dia todo então você fez o cafezinho passou o café apertou já de tarde ali meio dia você quer tomar um cafezinho bota aqui aqui embaixo a base esquenta o cafezinho fica quentinho você toma um cafezinho tal café coado só que aí depois a gente descobriu a doce gusto no caso pode ser qualquer cafeteira porque a gente também a gente não bebe tanto café e aí a gente começou a pôr na balança assim o preço aqui no caso hoje a gente tem o doce gusto mesmo mas a gente compra nunca compra isso mas como isso tava na promoção então a gente gasta basicamente dois desse por mês o café você vai fazer um cafézinho um pouquinho só imagina você quer usar um pouquinho de café eu não tomo aqui em casa ninguém toma por isso que a gente usa mais isso mas você quer dar uma goladinha de café vale mais a pena dependendo você ter uma cafeteira com as capsulazinha bota aqui tira um cafezinho toma seu cafezinho pronto ah quem gosta do café coado né mas aí você tem que gastar o papel a gente custava achar o papel gente pra botar nisso aí hoje em dia eu acho que já acha mais fácil o papel então agora ela tá ali também junto com aquela outra virou meio peça de museu mas tá ali essa sim tem uma grande chance de ser usada a qualquer dia né coisas que a gente não usa tanto eu tenho um canal de culinária é diferenciado tipo aqui a nossa misteira a gente já teve umas três gente mas misteira eu penso que é tipo piscina olha aí gente o menino não limpa nada meu pai amado a misteira essa aqui é grande tá deixa eu ver aqui se isso aqui não vai caber aqui não mas quando a gente põe assim ó ela sobe tá vendo olha que chique então se a gente pode fazer carne fazer coisas aqui que ela sobe aqui então essa aqui foi 30 euros eu acho 30 e pouco você dá boche né quem entende um pouquinho de qualidade sabe que isso é top já tivemos outras usamos muito não a gente usa geralmente no início do mês quando a gente faz compra aí compra presunto compra queijo compra não sei o que e aí tem dá pra fazer uns misto quente mas depois também dependendo que você for fazer um bife fala que pode fazer bife fica horrível gente fica muito ruim aí por exemplo já entra a airfryer a gente corta as carnes e bota ali já deixa ela quente na hora que você põe ela torra por fora e por dentro fica no ponto você é picanha aqui você corta uns 3 2 dedos assim bota ali fica espetacular gente aqui não aqui ela fica ali a carne fica branca perde a água toda não sei o que então a gente quase nunca usa isso pode até ser problema de não saber usar mas realmente não rola liquidificador aí sim né gente liquidificador é basicão a gente usa muito mas ao invés do liquidificador se você não tiver com grana imagina um liquidificador bom aí tá uns 30 euros gente que é outra outra coisa que você tem que vigiar na hora de comprar tá e já te explico o liquidificador a gente tem essa coisinha olha botou aqui aperta processou pra picar um alho cebola não sei o que isso aqui é muito bom baratinho tipo 12 euros você compra um negócio desse e tem uma outra coisa que tá faltando aqui que dá um jeitão em casa que eu não sei cadê ele ah tá aqui de baixo já vou abrir e eu vou te mostrar então entra no liquidificador isso daqui isso aqui a gente usa muito mais nossa família são 4 pessoas então as vezes quer fazer um suco de limão que é a minha especialidade aqui todo mundo vem aqui em casa gosta corta aqui o limão ó tchum tchum parte ele no meio com casca e tudo esse aqui tá cascudo então eu tiro um bocado da casca também que não faz sentido mas se for aquele limão pequenininho brasileiro a lima corta no meio assim joga ali dentro bate com água bem gelada vira um suco de limão maravilhoso então é útil isso aqui é muito útil outra coisa assim aí já vai dos cozinheiros né é isso aqui olha aqui gente só pra você falar que não é mentira tem outra batedeira aqui ai tem outra coisinha ali daqui a pouco eu pego ele também tô tirando tudo pra fora será que alguém vai me matar hoje isso daqui gente olha não tinha no Brasil na época que a gente morava quando a gente chegou a minha irmã me deu esse isso aqui tem 6 anos que ela me deu geralmente é baratinho 15 euros pra esquentar água eu só uso a gente usa muito só pra esquentar água mas imagina gente você quer fazer um arroz né como a gente tem aquela tradição bota o arroz pra fazer aqui enquanto isso a água tá esquentando você pega água quente joga aqui no arroz né tem gente que gosta de fazer assim isso aqui não isso aqui você coloca hoje eu não vou conseguir mostrar pra vocês ele tem a basezinha dele você liga na tomada enche ele de água isso aqui deve ter um litro e meio d'água você bota água aqui botou aqui pra esquentar tem tomada ligou gente 2 minutos você tem água fervendo muito mais rápido do que botar ali pra esquentar outra situação também quem gosta daqui cafezinho no coador né tipo aquilo ali mas não gosta daquelas máquinas quer fazer o coado gente minha mãe veio em portugal uma vez ela pegou o canecão dela botou aqui encheu d'água bota açúcar do jeito que ela gosta né e tá lá coando eu falei não mãe a gente tem um outro aparelho ali que era isso aqui né aí no dia seguinte só enche ali d'água bota aqui bota o pó bota o café faz a coisa toda bota o açúcar lá no fundo da coisa gente 2 minutinhos você pega e faz que resultado minha mãe quer um negócio desse eu não sei se ela comprou se ela não comprou eu acho que ela comprou uma coisa dessa ainda aqui dentro gente isso daqui né aí é um mixer aí vale a pena ter viu gente outra coisinha que dá jeito demais que é bater um feijão pra que sujar o liquidificador faz nisso sopa aqui é muito frio então ele tem a outra partezinha de lâminas e tal você vem aqui na panela bota batata cenoura pra cozinhar taca que gostinho gostoso já tá tudo bonzinho você tira passa essa coisinha com a outra partezinha dela que é um liquidificadorzinho processou já tá sopa cremosinha gostosinha eu vou guardar isso tudo senão alguém vai me matar então assim foi esse o vídeo de hoje coisas úteis coisas inúteis gente tem muita coisa inútil que o povo compra e depois não usa eu vejo muita gente vendendo batedeira vejo muita gente vendendo misteira nesse grupo outra coisa também gente videogame eu sei que os rapazes aí gostam de um videogame mas tá aqui um videogamezinho tudo bem se eu deixar os meninos joga isso todo dia mas não pode mas pra quem tá trabalhando isso aqui ficou parado mais de uns seis meses aqui em casa parado ali a gente tem um presente de um amigo nosso vou fazer um vídeo falando sobre ele do amigo e do presente então tem muita coisa que a gente tem vontade eu sei que tem vontade mas se não for útil não compra gente tem uma outra coisinha ali que é o meu fogãozinho de gravar receita incrível incrível ele é muito rápido então basicamente foi o vídeo de hoje coisas inúteis coisas muito úteis que você pode comprar isso aqui é fundamental água e uma airfryer acho que esses dois aqui se você chegar em Portugal dá uma pesquisada de preço e compra logo porque aqui acabou você leva pra outra casa você sempre vai precisar de uma airfryer e de uma coisa de água isso aqui é básico o resto é resto né gente beijinho pra vocês até o próximo vídeo se não vou morrer até o próximo vídeo meu povo beijinhos beijinhos beijinhos